Então tá, Bruno Camarão, aliás, Bruno Camarão vai trazer uma notícia que me deixou muito emocionado hoje, que depois de dois anos a gente vai ter um brasileiro ocupando um cockpit de um carro de Fórmula 1, fala Camarão. É isso, 37º, o brasileiro na Fórmula 1 na história, a Haas anunciou nessa manhã que o Pietro Fittipaldi, piloto reserva da equipe americana, vai ser o substituto do Romain Grosjean na próxima etapa do ano, o GP de Sakhir. Já no próximo fim de semana, o francês não vai ter condições de pilotar em função dos ferimentos em ambas as mãos, também nos tornozelos, ele teve algum tipo de problema gerados justamente no incêndio, assustador provocado pela batida no carro dele, logo na primeira volta do GP do Bahrein ontem, também aqui com transmissão na rádio Band News FM. O Pietro, né, pra quem já fez a relação, ele é neto do bicampeão mundial Emerson Fittipaldi, atua como piloto reserva do time americano a Haas há duas temporadas, como eu disse, vai ser o 32º brasileiro a disputar um grande prêmio de Fórmula 1, o último piloto a representar o país na categoria foi o Felipe Massa, que se aposentou no fim da temporada de 2017. Se aposentou, desaposentou e aí se aposentou de vez. É isso aí. Ó, o carro da Haas, ele é assim, ó, ele é pau a pau com o meu chinesinho, entendeu? É um carro bem ruim. É, é sério. E, mas é bom pro Pietro, por quê? Porque a Haas não tem piloto pro ano que vem, né, a Haas tem os dois, os dois cockpit estão vagos, nem o Grosjean, nem o Magnussen vão continuar na equipe no ano que vem. Então isso é uma boa oportunidade de mostrar trabalho e tal, e de repente cavar uma vaguinha, como o Camarão falou, o Brasil não tem um brasileiro na principal etapa, na principal categoria do automobilismo mundial há dois anos, né? Isso. É, torcemos aí, pelo menos o sobrenome é de Grif, né? Opa. Ah, Pietro Fittipaldi, boa sorte pra ele.